Fala pessoal, tamo junto de novo hein, Aravão com Falve Ogum Rompe Matos, mas ele é xecre do seu longar Falve Ogum Rompe Matos, mas ele vem, oi vou ajudar Já vi chovei estrela, já vi o dia arraiar Já vi seu Rompe Matos, um das Matas passear, a vira mar Já vi seu Rompe Matos, um das Matas passear, a vira mar Falve Ogum Rompe Matos, mas ele é xecre do seu longar Falve Ogum Rompe Matos, mas ele vem, oi vou ajudar Já vi seu Rompe Matos, um das Matas passear, a vira mar Já vi seu Rompe Matos, um das Matas passear, a vira mar Já vi seu Rompe Matos, um das Matas passear, a vira mar Já vi seu Rompe Matos, um das Matas passear, a vira mar Já vi o dia raiar Já vi seu ombro e bato Nas matas passear a virar mar Já vi seu ombro e bato Nas matas passear a virar mar Para a mão, boa! Valeu pessoal, a gira não para!